Fala turma, como é que estão todos vocês? Sejam todos bem-vindos aqui lá em Motos Mecânica Automotiva aqui direto de São José dos Campos, São Paulo, ok? Meu vídeo de hoje é destinado aí o profissional, o dono de oficina mecânica, aquele cara que comprou um elevador trifásico ou já tinha um trifásico e mudou de salão e no salão é monofásico e fica inviável o investimento para transformar o seu salão em trifásico, né? Então o que que faz? Então você transforma o seu elevador trifásico em mono e hoje eu vou ensinar para vocês uns truquezinhos básicos para isso, só tem que trocar o motor a contactora não precisa e não é aquele bicho de sete cabeças como todo mundo pensa, bora para o vídeo Olá turma então, desculpa a imagem, a câmera boa ela deu pau, temos cá com uma camerazinha de ação pequena mas vai dar tudo certo, então vamos lá, a primeira casa aqui você vai botar um fio de rede, tá? Na segunda casa aqui ó, nós temos aqui ó, o fio T2, tá? E o fio T3, na segunda casa, fios que vem do motor na terceira casa aqui, nós vamos ter um fio que é o T1, ó, fio T1 vai na terceira casa, junto com o outro fio de rede, tá? Então lá, fio de rede, T2 e T3, T1 e fio de rede, perfeito? Então vamos lá, na primeira casa aqui vai ter um jumping ó é um jumping reto das casas superiores, e nas casas 2 e 3 o jumping ele é cruzado, tá? Presta atenção nesse detalhe que é muito importante, então vamos lá, na quarta casa aqui em cima ó, nós temos esse fio aqui ó que é o fio, deixa eu pegar o número dele aqui, T4, tá? Fio T4, na quinta casa nós temos esse outro fio aqui ó que é o fio T5, e na sexta e última casa é o fio número T8, tá aqui, espero que dê pra ver aí pela iluminação Feita essa ligação, essa aqui é a mesma contactora que veio no motor trifásico, tá? Não precisa comprar uma específica pra ele, tá? Pra fazer a ligação toda aqui Feita essa ligação, você já está apto a fazer o motor 220 bifásico funcionar Isso aqui é uma ligação monofásica 220, tá? São duas fases de 110 cada uma, beleza? Isso é uma informação que eu tive muito problema de achar na internet, não encontrei em lugar nenhum E eu espero que com isso esteja ajudando aí alguém da área, algum profissional, algum mecânico que já queira converter o seu motor de trifásico, o seu elevador, no caso de trifásico, pra monofásico E agora sim, turma, feita a ligação, tudo certo, a gente já olha que o motor funcionava Ó, subiu E desceu O elevador funcionando perfeitamente A única coisa que eu recomendo sempre, você vai procurar um motor de mesma potência e mesma rotação do seu motor trifásico, por quê? Se não, vai dar problema, o seu elevador vai ficar fraco, vai ficar rápido demais, vai ficar lento demais, né? Lembrando que o motor trifásico, ele é muito mais compacto, o motor monofásico, ele é muito maior Pode ser que você tenha que refurar o seu suporte do elevador pra colocar ele, de boa Sempre meça também a polia que vai lá no seu motor Se ela é 60 milímetros, compre uma polia de 60 milímetros Se ela é uma polia de 75 milímetros, compre uma 75 milímetros Se é uma polia que vai duas correias, compre uma polia que vai duas correias, né? Faça sempre o mesmo padrão A alimentação do motor é indiferente Você quer botar monofásico, compre um monofásico Mas com as mesmas especificações do motor trifásico Rotação e potência e diâmetro de polias, beleza? Outra coisa O motor tá ligado, ali vocês viram que o fio tá só enroladinho nos parafusos, né? Depois de feito, eu me certifiquei que tá funcionando Que o motor elevador sobe e desce, um carro tranquilamente, sem problema Então, ó, a gente vai usar esses terminaizinhos aqui Fita isolante e solta pra dar um bom acabamento Pra segurar bem os fios nos terminais Isso garante aí um bom funcionamento sem superaquecer ponto nenhum Aquela ligação ali daquele jeito meio tosco É só provisório, viu? Agora vamos fazer o acabamento Então, gente, é isso aí Eu espero que tenham gostado do vídeo Um vídeo bem rápido Pra ajudar aí o amigo mecânico A poder converter o seu elevador sem grandes gastos, né? Porque as empresas dizem que é impossível Que não dá Que muda tudo Que você tem que comprar outro elevador E na verdade não é nada disso, tá? É bem simples e bem prático Muito obrigado Se inscrevam no canal Tirem suas dúvidas nos comentários E até o próximo vídeo